Sejam muito bem-vindos ao canal de receitas da MJC. É com muito gosto que estou aqui novamente para vos apresentar uma nova receita. Hoje trago para vocês uma nova receita de piripir. Pode utilizar em tudo o que quiser. É uma receita muito boa e simples de fazer, como todas as minhas receitas. Tenho aqui as malaguetas, meio limão, um recipiente que já foi esterilizado no micro-ondas, tenho aqui whisky e tenho aqui azeite. Estes são os ingredientes que vão ser utilizados nesta nova receita. Como vê, eu já tenho aqui as malaguetas limpas e agora com uma colher vou colocar as malaguetas dentro do frasco. Deve ficar assim com estas malaguetas dentro do frasco. Mais ou menos um terço de malaguetas dentro do frasco. Vou agora colocar o sumo de meio limão. O limão vai ajudar a conservar o piripir e além de que dá um toque muito saboroso a este piripir. Vou agora adicionar o frasco. Vou agora adicionar metade de azeite e a outra metade do whisky. Já tenho o whisky, o azeite e as malaguetas. E sumo de meio limão. Vou agora lacrar o frasco. E cá está, o nosso piripir feito. Agora vou envolver todos os ingredientes e vai ficar em repouso mais ou menos 15 dias. Olha, está a ver que bonito que ficou. No fim de 15 dias pode começar a utilizar. Pode utilizar o líquido como pode utilizar as malaguetas. Este frasco é de 200 ml. E assim ficou esta nova receita de piripir. Eu espero que façam e que gostem. Se gostou de mais esta receita, subscreva o canal, dê um like e até uma próxima receita. Da minha parte, foi um prazer estar aqui novamente convosco a apresentar novas receitas.